Muita gente traz comida de casa por acreditar que as comidas dos quiosques são muito caras. Mas na verdade isso é um grande mito, pois muitos quiosques servem desde pratos executivos até pratos mais refinados, obviamente. É verdade. E agora nós vamos comer até uma picanha aqui que foi indicada para um cliente aqui do Atlântico. Vamos comer? Bora, essa parte boa. Uma cara deliciosa, hein? Tchau, tchau.